O verde alto das montanhas posso ouvir Seu uivado intenso a ecoar E toda alcatéia se apronta pra seguir O poderoso campeão Por todos os cantos do Brasil Realeza das terras douradas Paracatu É forte, é tradição Paracatu Lobo do meu coração O verde alto das montanhas posso ouvir Seu uivado intenso a ecoar E toda alcatéia se apronta pra seguir O poderoso campeão Por todos os cantos do Brasil Realeza das terras douradas Paracatu É forte, é tradição Paracatu Lobo do meu coração Paracatu 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 Paracatu